A equipe do 100% Motor veio hoje aqui numa firma que restaura pivô de suspensão. É feito artesanalmente e estamos aqui com o preparador que faz o serviço. Ele vai explicar para vocês como é feito o procedimento e o que acontece no mercado de reposição que algumas pessoas que não têm capacidade de fazer o serviço fazem. Quando chega para ele aqui não aproveita as peças. Pedro, explica para o pessoal como é feito o procedimento de restauração do pivô. Bom, nós aqui na órbita nós pegamos a peça deteriorada e remanufaturamos, digamos. Não recuperamos, nós fazemos uma remanufatura. Pegamos um pino que está nesse estágio, não tem condição de ser utilizado. E nós trocamos, colocamos um pino já em condição. Trocamos o nylon que está nesse estágio, que já é o novo, e os pinos e o nylon antigo. Que muitas vezes a pessoa pega a peça apenas faz uma prensagem nela e não faz a abertura como nós fazemos aqui. Depois eu vou mostrar para vocês. Então fazemos toda essa troca. O pino vai 100%. Isso aqui é totalmente descartado, tanto quanto o pino antigo. Que está emoxidado. E fazemos o retrabalho aqui dessa máquina. Fechamos e ela fica praticamente 100%. O forte seu aqui é somente de pivô e terminar de direção. Nós só fazemos pivô, terminal, barra de direção, braço, braço do escorte, braço do feijô. Isso é um modo de aproveitar, uma espécie de qualidade. Porque hoje... É até um pecado você pegar uma bandeja com todo aquele material que tem. Uma bandeja do feijô, uma bandeja do tipo, uma bandeja de uma maréia. E descartar os pôles. Vamos pegar, vamos reciclar, vamos derreter, vamos fazer para refazer. Sendo que essas bandejas ainda têm uma vida útil. Dá para fazer uma remanufatura. Você, no caso, você faz a sua parte. Quando você tem que fazer a troca de bucha, você manda para um terceiro? Aí eu terceirizo, porque a minha parte é só os pivô. Troca de bucha, mancais, como no caso da X-Sport, que tem a bucha e tem os mancais. Eu terceirizo, eu mando para outra pessoa. Aliás, eu nem terceirizo. Os clientes já mandam para mim, eu só faço mesmo o pivô. Aí eles fazem o resto da montagem. O cliente busca, eu faço e ele faz essa outra parte de colocar as buchas novas. Vocês vão ver como é feito o procedimento. Acompanhem. No caso, você está preparando a máquina para fechar o terminal de 30. Isso, porque tem o de 30, o de 27 e 32. Então, para cada um eu tenho aqui... A operação de ajuste da máquina para fazer o... Ajustar a máquina. Essa máquina, ela faz o fechamento arrebarbando para dentro? Isso, ela faz um remanche. Remanche. Ela fecha. Você está vendo que ela está aqui, sem nada. Se ela vai ficar, ela vai fazer aqui. Ajustar a máquina. A Toda medida, sem o vomitar, ela não consegue fechar. Que pega o diâmetro menor, o diâmetro maior, então ela tem que ter essa postura aqui. Operação de retrabalho, talvez você vai trocar o remanche, tem que trocar a ferramenta. A justa é só trocar a altura dela, para que esteja no diâmetro correto. A justa é só trocar o remanche. Então, para quem tem dificuldade em conseguir peças para o carro antigo, tem que... Às vezes, se for esse problema aqui do pivô, se for problema do pivô... Está resolvido. A gente vê se tem condição, porque muitas vezes não tem, né? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, mas os pivôs aqui a gente consegue. Essa aqui é a Peugeot, né? Peugeot é o que nós trazemos, então... Ela faz o remanche, tem que fechar e não tem aquele negócio da pessoa que ele colocar aqui... Prensar por cima... Prensar que aí você vai saber o que tem aqui dentro, como fica a situação do seu nylon aqui dentro. Aqui você pode garantir o carro antigo, tá bom. Colocou umas buchas adequadas aqui, pode ficar garantido. Então, estamos aqui agora, que nem foi comentado... É um terminal de carro antigo. Quer dizer, é um Jeep. Isso mesmo. Não dá nem para saber que Jeep que é, né? É tão diferente, é tão diferente o processo de fabricação dessas barras. Você vê, um tem a coifinha, tem uma molinha aqui e o outro não vai nem coifa, né? Na época que fabricava, não ia nem coifa. Agora nós vamos ver com ele... Com a coifa. Com a coifa. Com a coifa. Para poder proteger para entrar terra, né? Para poder proteger para entrar terra, né? Para não ter problema de entrar terra, então. E esse daqui também, que aparece uns meio fora de estrada. É, né? A gente consegue também dar um jeito, né? Então... Tem uns que não tem jeito. Você que tem carros antigos, procure a órbita para fazer a manutenção do seu pivô ou terminar a direção. Nosso amigo estará à disposição com vocês. Um abraço.